Sábado é dia de relaxar e aproveitar o Jornal do Meio Dia. Nós pegamos o humorista Pedro Manso, o maior imitador desse país, e levamos para a cozinha. Você vai ver o que ele aprontou. 12 mil cartinhas de crianças pedindo presentes foram adotadas pelo Papai Noel dos Correios. São 12 mil sonhos que estão sendo realizados. Não perca, sábado, meio dia e meia.